Até agora, viver era já ter uma ideia de pessoa organizada, e nessa pessoa eu me encarnava. E nem ao menos sentia o grande esforço de construção que era viver. Ontem eu perdi, durante horas e horas, essa minha montagem humana. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha sair inocente e intocada como antes. Eu vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável, viver não é vivível. E eu vou ter que criar sobre a vida e sem mentir. E com esforço traduzir. Traduzir sinais de telégrafos sem sequer entender para que valem os sinais. E falar nessa linguagem sonâmbula, que se eu tivesse acordada, não seria linguagem. Os sinais de telégrafo. O mundo eriçado de antenas. E eu captando o sinal. Naquela manhã, antes de entrar no quarto da empregada, o que que eu era? Então eu abri de uma só vez os olhos e vi, enchei a vastidão indelimitada do quarto. Aquele quarto que vibrava em silêncio. Laboratório do inferno. Eu entrara na orgia do sabá. Agora eu sei o que se faz no escuro das montanhas, em noites de orgia. Eu sei com horror. Gozam-se as coisas. Frui-se a coisa de que são feitas as coisas. Eu ia avançando e sentia a alegria do inferno. O inferno não é a tortura da dor. O inferno é a tortura de uma alegria. Eu estava toda nova, como uma recém-iniciada. E agora eu sentia o gosto do nada. Velozmente eu me desviciava e o gosto era novo. Novo como de leite materno, que só tem gosto para a boca de criança. E agora eu sabia que sentir esse gosto, desse quase nada, é a alegria secreta dos deuses. É a mais primeira alegria. Então, pela porta da nação, eu entendi que o meu reino é desse mundo. E isso eu entendi pelo lado do inferno em mim. O inferno é a boca que morde, come a carne viva que tem sangue e quem é comido, uiva com o regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria e como o riso do gozo. A aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino. Amar mais o ritual da vida que a si próprio. Esse é o inferno. E não há punição. Não há punição. No inferno, essa fé demoníaca de que eu não sou responsável, que é fenorgia. Porque o meu corpo não me delimita. Porque o inferno não vem fazer com que meu corpo me delimite. Eu nunca mais repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu nunca mais repousarei. Eu roubei o cavalo de caçada do rei do sabá. Se adormeço um instante, o eco do relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite, o resfolegar me arrepia. Eu finjo que eu durmo, mas no silêncio o jinete respira. E todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer eu começo a ficar melancólica e pensativa. Eu sei que o primeiro tambor na montanha fará noite. Eu sei que o terceiro já me terá envolvido na sua trovoada. E ao quinto tambor eu já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que de madrugada, nos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como, junto ao regato, sem saber jamais o que fiz ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada. Cansada de quê? O que fizemos nós, os que trotamos na alegria do inferno? Há dois séculos que eu não vou. Da última vez que eu desci da cela enfeitada, era tão grande minha tristeza humana que nunca mais, jurei que nunca mais. O trote, porém, continua, ele continua em mim. Eu converso, alguma casa, sorrio, mas sei que o trote tá em mim. E quando eu sei que, e sei que quando ele me chamar eu, eu irei. Eu quero que ainda uma vez o cavalo conduza o meu pensamento. De madrugada eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crimes cometemos. E na minha boca e nas suas patas a marca do sangue. O que foi que, o que foi que molamos? A tentação é, é comer direto na fonte. É comer direto na lei. E o que é astigo, é não querer mais parar de comer. Eu queria comer a mim mesma. Comer a mim mesma, que sou matéria viva, igualmente comível. Eu queria comer a mim mesma, que sou matéria viva do sabá. Eu queria comer a mim mesma, que sou matéria viva do sabá. Obrigado.